Guardei meu coração as sete chaves Tá fechado pra outros amores, enfim tá criando coragem Não é que eu já esqueci você de vez Mas um dia quem sabe Você chegou chegando na minha vida Especialista em bagunçar tudo Fui mais uma vítima Sua insensibilidade me passou pra trás Tá jurando que eu não te esqueço Até nunca mais E hoje eu vou beber Pra te esquecer Desce mais um agar Só vê se me ajuda Que esconde o celular Eu não quero ligar E hoje eu vou beber Pra te superar Não quero ligar Nem vai ter minha caída Dessa vez Mesmo que implore Eu não vou voltar Mesmo que implore Eu não vou voltar Música até nunca mais Composição de Diogo Maresana, Rick Germano, Paulo Scheid e Juan Moura Música até nunca mais Eu não vou voltar Música até nunca mais E aqui eu vou voltar Até nunca mais Música até nunca mais Eu vou voltar Música até nunca mais